Música Pô, você está agora ao vivo pelo programa Na Mira, nós estamos ao vivo aqui no estúdio da nossa nova TV em Tempo e olha só meu povo, neste momento vocês estão vendo a imagem cedida por uma câmera de segurança localizada lá no bairro do São Lázaro, né? Traz para mim desde o início, Gisele, para o povo acompanhar como é que aconteceu essa situação aí. Isso foi no último sábado, né? Por volta das 5 horas, você está vendo aquela chuvinha que deu? Olha só, os camaradas estavam ali, né? Tentando se proteger da chuva, aí de repente os camaradas chegam e abordam o cara que perde a motocicleta, né? Perde ali também as suas coisas, porque o camarada que vai abordar o cidadão na rua, ele não leva só o automóvel da pessoa não, meu amigo. Ele leva tudo aquilo que a pessoa tem, né? Olha só como é que eles chegam. Parece que vão ali andar normal, mas eles abordam, tiram a arma da cintura, apontam para o camarada, não tem muito o que fazer, né? Vai entregar a moto para o camarada, vai entregar a moto para estes animais, né? Que não são domésticos, porque é impossível domesticar uns camaradas como esses, os imprestáveis como esses, os monstros como esses, né? Porque é isso que está acontecendo em Manaus, meu amigo. O camarada rouba, está vendo câmera de segurança dar um sorriso para a câmera de segurança, né? Se vê a polícia, dá um sorriso para a polícia, porque sabe que não pode ser morto de imediato, né? Porque aí se o policial atirar nele, o policial fica feio dentro da corporação, né? Aí eu te digo, meu amigo, o camarada vai roubar essa moto aí para trabalhar como moto taxista? Não. Sabe por que ele vai roubar? Para praticar arrastões em toda a cidade de Manaus. Aí se a viatura pega, bate um camarada como esse aí, a corrigedoria vem e bate no policial militar. Aí eu te pergunto, meu amigo, até onde nós vamos conviver com isso? Até quando nós vamos conviver com esse absurdo? Porque parece que Manaus está no controle da facção criminosa, das facções criminosas. Manaus está no controle aí da bandidagem. E aí eu te pergunto, cadê a polícia que não passa num momento como esse? Né? Aí eu quero perguntar para você, traz para mim aqui que agora eu vou com baixinho, Gisele. Eu quero perguntar para você que está em casa. O que esses camaradas merecem? Porque se a polícia está pegando e as leis estão soltando, diga-se passagem que eu não vou falar aqui, juiz, promotor, não. A culpa não é do juiz, não é do promotor, não. A culpa é em quem você está votando. Sabe por quê? Porque a nossa legislação é constituída aí através dos nossos deputados. Né? Através dos nossos deputados, através dos nossos representantes. Aí você vem para mim e vem querer bater em juiz, em promotor, em advogado? Bata em quem você votou. Né? A culpa é nossa. Cobre você do seu candidato. Porque o seu candidato, em época de política... Chega lá e diz, ô dona Maria, e aí seu João? Aí eu te pergunto, meu amigo. Esse sorriso fica durante quatro anos que ele está ali? Eles aparecem na sua casa de novo? A culpa do que está acontecendo em Manaus não é de promotor, não é de juiz, não é de advogado. A culpa disso aqui que está acontecendo, ó... Enche a tela, Geséu. A culpa disso aí que está acontecendo é do seu representante. Aquele que você vende o seu voto, muitas das vezes, quando chega com uma cesta básica, com um telhado, com um motorzinho. Né? A culpa é disso. Né? Aí eu pergunto para você, até quando você vai aceitar, você de casa, o que está acontecendo em Manaus? Até quando você vai continuar assistindo bandido roubando os outros? Né? E não poder fazer nada, não poder fazer nada. E preste atenção, para aí, para aí, Geséu, para aí esse vídeo aí, para aí o vídeo. Para o vídeo, Geséu. Você percebe que aqui no canto tem um senhor aqui, né? De bicicleta. Que só não foi roubado porque era uma bicicleta, né? Porque daqui a pouco o bandido vai querer roubar as bicicletas, porque tem até entregador de... Tem até os camaradas do fast food, né? Com bicicleta, trabalhando com bicicleta. Daqui a pouco a bandida vai querer roubar a bicicleta também. Né? Se não tivesse a moto, seria o senhorzinho aqui que estava com a bicicleta e com uma bateria aí atrás, meu amigo. Aí é, meu amigo. Essa é a realidade de Manaus. É o que está acontecendo aqui na cidade, meu amigo. Agora eu pergunto para você em casa. Enche a tela aí, Geséu, mais uma vez, meu preto. Olha só. Você que conhece esses dois camaradas que estão de preto, né? Você que conhece esses dois camaradas aí, eu peço para você que você possa denunciar, que você possa ligar para a polícia, que você possa ligar para cá para o programa na mira, e nós repassarmos a sua denúncia para as autoridades competentes. Por quê, minha gente? Vamos ajudar no que for necessário para continuar combatendo essa criminalidade que está crescente em Manaus. Tá certo? Então, é esse o meu compromisso com você, é esse o seu compromisso conosco, e o nosso compromisso com a polícia do Amazonas. Tá certo? Então, vamos lá de informação. Dois homens morreram depois de serem linchados pela população no bairro do Aleixo. Eu acho que eles não eram coisa boa, né? Quem conta essa história aí é o Alex Costa, na tela do Namira. Frank Palheta Araújo e Brandon Kennedy foram capturados por populares após terem sido flagrados cometendo assaltos na região. Os dois assaltantes foram mortos por volta das seis e meia da noite. Durante o espancamento, os homens chegaram a ser agredidos com pauladas, chutes e foram até mesmo baleados. Os homens foram socorridos e levados ao hospital, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos. Testemunhas disseram à polícia que a dupla teria tentado assaltar um grupo de pessoas que caminhava por uma calçada próxima, mas as supostas vítimas não foram localizadas pela polícia. Obrigado aí, Alex Costa. É isso que acontece. O camarada era o quê? Era vigia? Enche a tela aí, Gisele. O camarada era vigia? O camarada era trabalhador? O camarada estava fazendo alguma coisa que preste? Não. Estava fazendo o quê? Estava assaltando. Ele e o comparsa. Aí eu te pergunto, né? Se a polícia tivesse chegado primeiro, o camarada estava vivo? Estaria vivo. Mas também não haveria a possibilidade dele ser solto? Haveria. Aí eu te pergunto, se a população não conseguisse intervir, poderia ser vítima novamente? Poderia. Mas aí o que acontece? A população conseguiu chegar a tempo, né? Antes mesmo da polícia agir. E aí deu o seu decreto. Que era de morte. Isso aqui, eu digo pra você, assaltante, você ladrão, você acha que está fazendo as coisas certas. Você que é o bambambam, que com uma arma, com um simulacro, né? Com alguma coisa que possa intimidar a população, se acha o cara. Meu amigo, preste atenção. Porque se a polícia não prende você, pra você ser solto depois, você pode acabar dessa forma. E você acha que eu vou chorar por você? Não. Você acha que o baixinho, o Rui, o Daniel Barbosa vai aqui se compadecer com isso? Não! Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ficar aliviado. Tá? Luiz, tu acha correto isso? Não, não acho correto a população fazer isso. Mas aí, meu amigo, população que já é vítima, já não tem transporte público de qualidade, né? Já passa o dia todo, né, trabalhando. Chega a noite, né, às vezes é assaltado. Paga um monte de imposto. E aí vê um camarada que acabou de assaltar alguém, você acha que a população vai descontar a raiva de tudo isso aonde? Aqui. É aqui que a população vai descontar a raiva. É aqui que o pai de família, que paga o celular em diversas parcelas, que compra o computador pra filha, pro filho, em diversas parcelas, que paga as contas de casa, né, com tudo que muitas das vezes ele não tem, é aqui que ele vai descontar a raiva dele. Né? Porque depois de tudo, toda dificuldade do dia a dia, enfrentada por um pai de família, por uma mãe de família, né, chega um camarada pra assaltar ele, imagina qual é a raiva que ele sente, meu amigo. A raiva que ele sente. E aí eu digo pra você, essa escolha vai ser sua. Você está tirando, você, eu tô me referindo ao ladrão, você está tirando a paz da sociedade. Você está tirando a paz de um pai de família que trabalha a semana toda e quer sair com o filho à noite. Você está tirando a paz de uma mãe de família que passa a semana trabalhando e quer dar uma volta pros filhos à noite. Se você anuncia um assalto, se ela descobre que você não está armado, meu amigo, tu toma cuidado. Tu toma cuidado. Sabe por quê? Porque você vai chorar, você vai chorar pra polícia chegar antes. Você vai chorar pra polícia chegar antes. Quem não aguenta bebe água, meu pastor. Então o fim vai ser esse aqui, ó. E tu acha que eu vou, que eu vou ficar com peninha? Não, meu amigo. Eu vou até, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou só aqui, ó. Só orar pra que antes de você fechar os seus olhos de vez, você possa ter aceitado Jesus. Porque senão, meu amigo... Porque senão, o capeta vai te dar um abraço, meu amigo, que nunca mais vai te soltar. E o jovem de 18 anos de idade foi assassinado a tiros durante a noite deste último domingo. O crime aconteceu na rua 14 do bairro do Alvorada 2. Estive lá semana passada, na zona centro-oeste da capital. Bárbara Vitoso tem as informações. Juliano dos Santos Oliveira, de 18 anos, foi assassinado a tiros, com aproximadamente 4 tiros. Ele estava na rua 14, quando foi surpreendido aí por homens que estariam em um carro cor prata, que não foi identificado. Inclusive, os autores aí do crime também ainda não foram identificados. Segundo informações da polícia, o caso pode ter ligação com o tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Volto com você no estúdio. Obrigado aí, Bárbara Vitoso, minha gente. 18 anos de idade. E a vida tirada precocemente dessa forma é complicado. Eu espero que a delegacia de homicídios possa investigar e chegar ao autor desse crime. Pelo menos pra ter as respostas, né? Por que o camarada foi morto? Como é que acontece isso com um jovem de 18 anos? Algumas perguntas precisam ser respondidas. E eu quero lembrar você que nós temos aqui o nosso número. Você podendo fazer a sua denúncia. 3307-3950, 3307-3951 e final 52. E aí, Luiz, eu não posso, eu não tenho como ligar no fixo. Meu amigo, eu arrumei a solução pra você. Eu tenho aqui, meu amigo, o WhatsApp pra você que tem internet 4G. Hoje em dia, meu amigo, camarada, não tem como não andar com um 4Gzão aí pra mandar denúncia pro programa aí, tá certo? E a primeira denúncia do WhatsApp a gente vai abrir agora aqui pra você, ó. Olha só, bom dia, sou morador do Nova Cidade. Nós estamos convivendo com essa situação dessa reportagem aqui na Avenida Nepal, rua 65, rua 77. Toda noite nós não temos mais sossego. A chuva de bala toda noite. Eles esperam só anoitecer pra fazer ataque. O pior de tudo, tem pessoas inocentes que estão morrendo, que não tem nada a ver com a situação. Por favor, precisamos de paz. Não temos mais paz. Nossas crianças não podem mais brincar na frente de casa por causa disso. Nome dos vagabundos que está colocando terror no bairro. São PH, Fabinho, Ted, Herbert, Rian. São muitos. Eles se escondem tudo no cemitério dos índios. Por favor, nos ajude. Nos ajude, pelo amor de Deus, queremos paz. A pessoa colocou até a bandeirinha, minha gente. Alô, meus amigos da ROCAM. Olha lá, caiu de novo aí. Aqui, ó. Os camaradas são PH, Fabinho, Ted, Herbert, Rian. Alô, meu amigo, cadê? É o Major? Major? É Major, né? É isso. Esqueci o nome do Major. Major Uene. Isso. O Capitão Lasmar. E o nosso querido tenente, M Fernandes. Trabalhadores, minha gente, da ROCAM. É esse aqui, ó. São esses quatro aqui, ó. Quatro não, são cinco, ó. Até o Rian. PH, Fabinho, Ted, Herbert e Rian. E olha só, os camaradas têm até nome bonito, né? Bonito só o nome. Baixa aí, minha diretora, só pra nós mostrarmos aqui onde que fica localizado. Eles vão colocar aqui a rua. Aqui na Avenida Nepal, meu amigo, eu fui uma vez lá na Nepal gravar uma reportagem. Nós vamos encaminhar, minha gente, nós vamos encaminhar essa denúncia para a ROCAM, né? E para os policiais da SICOM mais próxima daquele local, que também são trabalhadores e sempre estão operantes, né? Em todos os locais de Manaus. Meu amigo, você tem denúncia, minha gente? Nós vamos colocar aqui o WhatsApp aqui, entendeu? Para mostrar para as autoridades públicas o que precisa ser feito e onde precisa ser feito, né? Porque tem pessoas que dizem assim, ah, isso são fantasia. Isso aí é mentira, minha gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. O programa na mira não inventa história, não. Aqui não é novela, não. Onde tem já um enredo aqui, já. Onde tem um negócio já produzido, não, minha gente. Nós trabalhamos com a verdade. Aquilo que acontece em Manaus, nós estamos colocando no ar justamente para que você possa ter acesso, né? E principalmente as autoridades também possam ter. Tá certo, minha gente? Ah, isso. Sim, sim, minha direita. É, olha só, minha gente. O que é que acontece? O pandeiro Modesto foi, alguns dias atrás, no centro de Manaus, através de denúncias que tinham os camaradas que estavam roubando celular. É, meu amigo. E a operação offline da Polícia Civil é justamente para combater esse tipo de situação. E eles conseguiram realizar ali nessa situação e foram até os comércios onde os camaradas estavam lá. É 10, é 20, é 30, meu amigo. Nada de fiscalização. Os camaradas foram lá e conseguiram, sabe o quê? Ser presos. O Alex Costa conta essa situação aqui para a gente. A quantidade de aparelhos apreendidos comprova a lucratividade do comércio ilegal de celulares. É importante que a população saiba que aquele celular que você compra lá no centro por um valor irrisório, ele está manchado de sangue. Em três dias de operação, as polícias civil e militar conseguiram apreender mais de 600 celulares roubados. Os aparelhos eram vendidos por receptadores. Um dos estoques encontrados pelos policiais estava armazenado em um fundo falso de uma loja de assistência técnica. E nós iremos continuar essa operação, não só na área central, mas em todos os bairros da cidade onde esteja a venda irregular. A maior parte dos celulares eram comercializados em ruas do centro de Manaus. 15 homens eram investigados pela polícia e comercializavam os aparelhos de forma ilegal, sem apresentar nota fiscal. O comércio era feito em camelôs e em bancas dentro de galerias comerciais. Desde a quinta, os alvos foram interceptados em ruas movimentadas do centro. Além dos celulares, foram apreendidos tablets e notebooks. O principal foco hoje é retirar das ruas esses infratores, identificar e prender os criminosos. Os suspeitos presos já estão à disposição da justiça. Obrigado aí, Alex Costa, pela reportagem. É isso que a gente quer ver da Secretaria de Segurança Pública? Agora diz pra mim. Eu quero a verdade. Não adianta mentir pra mim, não. Tu já comprou um carregador ou um celular desse jeito aí? Não, não. Mas um carregador? Não. Um cabo USB? Um fone, comprei. Um fone, comprou. Comprei o fone. Aqui, ó, policia. Policia já, ó. Policial, baixinho comprou, mercadoria irregular. Tem que comprar o original, baixinho. Não vem custar pra cima de mim, não. Mas tenho certeza que o pessoal já comprou. Já comprou aqui o Daniel Barbosa. É um cara avançado nessa tecnologia. O Rui Mendes. Já comprou um fone em cima. Já comprou. Gente boa. Já comprou, Rui. Agora, meu povo, eu quero agradecer a Secretaria de Segurança Pública. Ah, Luiz, tá puxando o saco. Não. Eu taquei o pau ainda agora aqui, porque eu sei que precisa melhorar em muita coisa. Mas a gente não pode deixar também de mostrar aquilo que está acontecendo. Se nós estamos vendo, trabalhando, temos que elogiar uma ação da Polícia Civil e Militar. Uma ação da Secretaria de Segurança Pública, né? Doutor Lázaro, da Polícia Civil, um grande abraço. Doutor Orlando Amaral, um grande abraço também. Bruno Azevedo e até o nosso secretário, Luiz Marbonati, que está mostrando ser vicente. Tem que dizer sim também, né? Porque o programa Na Mira, meu amigo, sabe cobrar, mas sabe reconhecer também. Tá certo? Então, bandidos levam até o telhado das lanchonetes da praça. Isso mesmo. Meu amigo, eles, meu amigo, quando estão chapados, quando estão a fim de fazer qualquer coisa, eles fazem isso mesmo. Então, eles são capazes até de carregar na costa um carro. É, eu vou te mostrar aqui, ó. Manda ele modesto na tela, dona Mira. Nós estamos na praça Paulo Jacó, que fica entre a Major Gabriel e a rua Igarapé de Manaus. Essa praça foi construída em 2012. Foi entregue à população. Era um lugar de atração, onde as pessoas vinham se divertir, vinham aqui com a família, os namorados, os casais românticos. Essa praça, pra você ter uma ideia, ela fica bem próximo à antiga sede do governo, que durante muito tempo foi o palácio do governo. Onde ficou, durante muito tempo, o ícone do governo amazonense. Gilberto, mestrinho, mas eu estou falando da praça. Essa praça hoje, ela está sendo destruída, depredada, por vândalos imaginais. Aliás, aqui o pessoal fuma maconha normal, usa droga normal. As famílias que moram aqui perto, é que fecham a porta, porque quem manda na praça são os bandidos. Pra você ter uma ideia, dá uma olhada aí, ó. Isso aqui é banheiro, lá é banheiro, e a outra é lanchonete. Só que tem um detalhe, os banheiros, eles são usados como fumódromo. O terceiro lá, era uma lanchonete, mas aí sabe o que aconteceu? Levaram toda a telha, roubaram a telha. E as famílias de bem, não podem vir pra praça, porque os bandidos, quando vai chegando de 4 horas da tarde em diante, eles vão chegando, praticam pequenos furtos e roubos aqui na Redondeza. E os alunos que vêm pra aula, também são vítimas de roubos e furtos. É uma situação difícil, complicada. Quem trabalha aqui na área, trabalha com medo. E quem passa por aqui também, tem bastante medo. Porque tem muita maconheira aqui, mano. Acaba maconha aqui, senta nesses bancos por todo lado aqui. Entendeu? A polícia é bem difícil estar aparecendo pra dar o baixa neles daqui. E quando acaba a maconha? Ah, o assalto vem. Já me assaltaram ali naquela outra rua lá, e me levaram 600 e pouco reais. Porque eu fiquei uma semana dependente de tudo com a minha esposa. É perigoso demais. Aqui praticamente nós estamos sem segurança nenhuma. Não existe segurança aqui. Levaram até o telhado da lexonete e fazer o resto. Aqui não tem jeito não, meu amigo. Tá? Pode ali, ó. Que tá todo mundo ali fumando sua droga lá naquele banco ali, ó. Eu vou pedir pro Shell dar um zoom. Lá naquele pessoal. Eles começam a se agrupar, se aglomerar agora. Ali são membros de facções que já estão juntos pra daqui a pouco começarem a fazer um verdadeiro arrastão aqui na Praça Paulo Jacó. As imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto. Mostra o pessoal, irmão Correiro. Para o programa na mira. Bem! Obrigado aí, Wanderlei Modesto. Grande abraço pra pessoal do Prozamin. Daquela área. Olha só, meu gente. Que essa é a realidade do que acontece em Manaus. É a realidade. Aí eu te digo, meu amigo. Até tem aluno que desce lá da faculdade. Gazeta aula. E vai fumar um baseado também. Ao som de Bob Marley. Que coisa. Olha só, o pessoal usa Bob Marley agora, né, baixinho? Pra entrar na... Mas o problema é o Bob Marley, baixinho? O problema é a Jamaica Rui? Não. O problema é o quê? É o tráfico de drogas, meu amigo. Sabe por quê? Porque não é a primeira vez que denunciou. Eu, inclusive, já fiz uma reportagem nessa área aí. Onde os camaradas denunciaram que os próprios vendedores de drogas moram onde? Moram naquela rua. Moram ali próximo. Né? Aí... Aí tem como expulsar? Não tem como expulsar, meu amigo. Mas tem como a polícia começar a circular por ali. E é isso que a gente pede da 24ª SICOM. Né? Que, inclusive, disse que vai apurar as denúncias pra começar o trabalho naquela área. Tá certo? Então vamos mudar de assunto? Dois menores... Não é essa, minha diretora? Ah, entendi. Entendi. Olha só, tem ligação de juruá, minha diretora. Rapaz, a audiência tá, ó. Alô, bom dia. Oi, eu. Meu amigo, que prazer recebê-lo diretamente do juruá. Você pode falar? É, rapaz, por causa que lá eu moro no município de juruá, mas eu tô aqui, e lá rola uma droga desgraçada lá, e lá a fiscalização é muito fraquinha. Eu queria saber por que é que não pode ter uma fiscalização mais forte lá, ó. Entendi, meu amigo. Entendi, meu amigo. Obrigado pela sua ligação, pela sua audiência. Um grande abraço pra todo o povo de juruá, né? A audiência tá bombando. E olha só, quero dizer o seguinte pra você que mora no interior do Amazonas. Eu estive conversando com o delegado Lázaro Ramos, que é o delegado-geral da Polícia Civil. Ele disse que as fiscalizações, né, principalmente as ações da Polícia Civil, vão começar a acontecer no interior. Então fique tranquilo que logo, logo, as coisas vão mudar e esses camaradas que não prestam serão presos. Tá certo? Então, vamos pra denúncia? WhatsApp? Posso chamar? Tá certo. Aqui, ó. Gostaria de fazer uma denúncia, moro no Jorge Teixeira. Toda vez que eu passo pro trabalho, vejo vários bandidos comercializando drogas em frente de uma casa na Rua 9, na quarta etapa. Jorge Teixeira, quarta etapa. Olha aqui o prazer que eu tenho de mostrar a denúncia, né? Aqui, ó, minha polícia linda, maravilhosa do Amazonas. Jorge Teixeira, quarta etapa, na Rua 9. Os camaradas estão comercializando drogas. Vamos passar uma viatura lá? Vamos. Vamos começar a colocar os policiais pra trabalhar lá? Vamos. E olha só, é muito perigoso. Não temos proteção da polícia a partir de hoje, minha querida. Ô, meu querido, eu digo pra você que você vai começar a ter essa ajuda aí, tá certo? Então, é isso aí, meu povo. Quer denunciar? Quer mostrar alguma coisa que tá acontecendo aí no seu bairro? Liga pra gente. Mande mensagem no nosso WhatsApp. Esse aqui é o nosso compromisso do programa da Mira. Nós somos prestadores de serviço, meu amigo. Nós estamos aqui pra ajudar você. O programa é feito por nós, mas principalmente pra você que assiste e denuncia, tá certo? Essa é a nossa aliança. Esse é o nosso compromisso com você que me assiste todos os dias. É ou não é, Daniel Barbosa? É ou não é? É. E é dessa forma que eu vou pro intervalo e já já eu volto. Sai daí não. É assim, gente. Oi, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.